A gente está tendo a oportunidade de conversar com muitas empresas e aí a gente vê que cada um tem seu ponto forte, cada um tem seu case, então a troca é muito rica. Quanta história cabe em uma década? E quanta história ainda pode ser escrita? Há exatos 10 anos, a mineração Uzi Minas oferece minério de alta qualidade, sempre com segurança e respeito ao meio ambiente. Nosso produto, hoje, é enviado para algumas das maiores siderúrgicas do mundo, mas nossas raízes seguem firmes, nos lembrando sempre de quem está próximo, ajudando na construção dessa história diariamente. Em 2019, alcançamos recorde anual de vendas, produção e exportação e acreditamos que o futuro promete novas conquistas, como o fim do uso de barragens convencionais nas nossas atividades, já a partir de 2021. Muita coisa já foi feita, muito ainda está por vir. Vamos juntos construir o amanhã? Mineração Uzi Minas, mineração em dia com o futuro. Mineração Uzi Minas, mineração em dia com o futuro. Mineração Uzi Minas e Ministerio Agências Nasуст total… Mineraçãoular budgetado novas para a partir de 2021. Mineração em dia com o futuro. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Somos o início. Somos matéria-prima. Estamos no DNA dos equipamentos médicos, respiradores, camas hospitalares, bisturias. Possibilitamos a comunicação na ponta dos dedos. Nossos produtos vão do conteúdo até as embalagens de medicamentos. Estamos até mesmo nas refeições de todos os dias. Nós somos a indústria que produz insumos para todas as indústrias. Podem contar com a mineração. IBRAM Instituto Brasileiro de Mineração Tudo que é essencial não pode faltar nesse momento de pandemia. Pães, frutas, legumes, hortaliças e os inúmeros produtos da indústria alimentícia. O Brasil é o maior exportador de alimentos do mundo. Mas para que o país continue produzindo para a sua mesa, somos imprescindíveis. Seja para adubar, corrigir ou fertilizar o solo, estamos sempre presentes. O nitrogênio, o fósforo, o potássio e o calcário são minerais essenciais para o agronegócio. E se hoje não falta alimento durante a pandemia, é porque nós continuamos trabalhando junto aos demais setores. Nós somos a indústria que produz insumos para as outras indústrias. Podem contar com a mineração. IBRAM Instituto Brasileiro de Mineração Vivemos num momento que o lugar mais importante de todos é na segurança da nossa casa. E cada pedacinho dela foi feito a partir dos agregados fornecidos pela mineração para a indústria da construção. E quando tudo isso passar, você poderá circular por estradas, viadutos, túneis, pontes e calçadas. Tudo construído com areia, brita, cimento, aço. Também produzimos o calcário, sílica, alumínio e minério de ferro, que serão a base do cimento e do concreto de construção. Juntos, esses bens minerais darão forma e composição para as estruturas das construções. Casas, prédios, hospitais, comércios. Não importa onde você esteja, uma parte de nós sempre estará com você. E se hoje não faltam materiais para a construção civil nem para a infraestrutura, é porque continuamos trabalhando. Nós somos a indústria que produz insumos para as outras indústrias. Podem contar com a mineração. IBRAM Instituto Brasileiro de Mineração Um dos minerais mais valiosos da Terra, o ouro, é essencial para a nossa sociedade. Presente desde a antiguidade, deu origem às primeiras moedas e ainda é usado como segurança financeira pelos países. Sua utilização na arquitetura é uma das mais conhecidas, assim como na moda e no design. Porém, sua utilização é muito mais ampla. Bom condutor de eletricidade está nos chips e processadores de TVs, celulares, computadores e equipamentos médicos. Excelente refletor está nos satélites artificiais e como catalisador na indústria automotiva. Sua capacidade precisa permite cirurgias vasculares e visualização no microscópio eletrônico de varredura. Se hoje não falta ouro para os equipamentos eletrônicos, nem para suas outras inúmeras finalidades, é porque continuamos trabalhando. O ouro, como os outros minerais, faz parte de uma indústria essencial. Nós somos a indústria que produz insumos para as outras indústrias. Podem contar com a mineração. IBRAM Instituto Brasileiro de Mineração Legenda Adriana Zanotto 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 Verifica-se que uma onda positiva e crescente vem surgindo no tocante ao tema, entre elas vale citar a introdução do tema diversidade e inclusão na publicação lançada em setembro de 2019 pelo Ibram, a carta compromisso perante a sociedade, onde o Instituto e suas associadas assumem, assumem publicamente assumem, assumem publicamente assumem o compromisso de medir e verificar os indicadores de desempenho e reportá-los anualmente. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto